Olha aí, galerinha. Já colocamos aquela janela, aqui colocamos a parte desse piso, caixa d'água que vai ficar aqui. Olha, já fizemos essa parte aqui, colocamos a grelha e vamos fazer o mesmo trabalho aqui, nessa parte de cima aqui, tá vendo? Aqui vai uma outra madeira para fechar assim e aí depois colocar outra grelha aqui. Lá já tem a janelinha da sala também. Oi! Oi! E aí? Como estamos? Fazendo aqui a parte da válvula, da caixa. Passei muita cola, tô vazando tudo. Fechei a válvula lá, ó. Quando puxar isso aqui, joga-se toda a merda no esgoto. É isso aí, ó. Fizemos um buraco aqui. Você mostrou lá a outra caixa d'água, como ficou? Não, ainda não. O buraco desse negócio é que suja as mãos da gente toda, tal de P1. Oi! Agora esse aqui. Deixa eu ver se eu vou pôr na atila, pôr lá embaixo. Agora é o seguinte, o para-cursos parece que ficou pequeno. Ai, 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 tem que ir atrás de quatro parafusinhos. Você viu isso ali? Então, galera, é essa aqui, ó. Nós fizemos ontem. Colamos ela, né? Aqui vai as partes da parte de cima. E aí nós fizemos essa parte aqui de baixo, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Igual estamos fazendo naquela. E aí colamos tudo, colocamos água aqui para fazer o teste de sobrevazamento e tudo, entendeu? Graças a Deus, até agora, está tudo indo bem. Não tem um pingo de vazamento, tem nadinha. Está cheio de água aqui, ó. Para fazer o teste. E até agora está dando certo. E é isso aí. Bora continuar o processo. Que viagem é essa, velho? Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que ficou. Então nós fizemos o quê? Uma caixa d'água ficou bem aqui, ó. Então você olhando por fora, você não consegue nem ver. Tem, né? Mas aí, aqui, ó. Vocês viram ali a gente instalando as trancas. Deixa eu me posicionar melhor aqui, ó. Para eu falar alguns detalhes aqui para vocês. Olha aí, ó. Aqui. Ficou a caixa. De... De água cinza, né? Que é a água que vem daqui do banheiro, ó. Então ficou. Fizemos o suporte com essas cantoneiras, ó. Então nós colocamos... Como que nós fizemos? Nós colocamos... Deixa eu ver se melhora. Nós colocamos três cantoneiras. Aqui, ó. Três cantoneiras. Prendendo aqui. Tem uma chapa bem reforçada aqui, ó. Nesse coisa. E fizemos aquela cantoneira lá descendo, ó. Olha lá. Aquela ali descendo para receber ela. Para a caixa ficar bem niveladinha. E aí, vocês viram a gente instalando essas válvulas aqui, ó. Nós compramos no... AliExpress. Funciona muito bacana daquele jeito, ó. Já tem um tempo ela já está... Bem coladinha, ó. Não vaza, não pinga, não dá nada. E para desvaziar é muito fácil. Porque você puxa aqui, ó. Você vem por fora aqui, ó. Por fora mesmo você vem aqui e puxa. Puxou aqui, ela já... Já joga rapidamente o... Água toda fora. Então ficou muito bacana. Aí eu fiz questão de colocar atrás da cantoneira. Porque nesse caso, para ganhar alguma coisa, o primeiro vai bater na cantoneira antes de bater aqui na lóbulo, né. Mas é isso aí, ó. Ficou muito legal a caixa d'água. Essa aqui eu coloquei uma menor. Porque... Essa aqui ela é de 50. Porque elas são caras, né. Eu coloquei essa daqui. Para esgotar. Como é só água, né. Então mais tranquilo. Deixa eu mostrar a do outro lado da água agora para vocês. Aí desse outro lado aqui, ó. Também não dá para ver. Ficou a nossa caixa de água negra, né. Que é a que vem do vaso, né. Do banheiro. Tive que colocá-la desse lado porque o banheiro está logo aqui, ó. Ó. Então ela está bem embaixo do banheiro mesmo. Aí se você olhar aqui, ó. Aí. Mesmo sisteminha de válvula, ó. Mesma coisa. Vai puxar. Está aqui a lavanguinha para puxar, ó. As cantoneiras. Eu usei a cantoneira. Três cantoneiras para prender. Ficou muito bacana. É... Hoje eu estou fazendo essa filmagem, né. Que eu estou editando o vídeo ali. Aí eu vim fazer essa filmagem para vocês. Então já tem já um tempo de uso. Já dá para ver que não deu vazamento. Não deu nada. É isso aí, ó. Como eu disse lá antes, né. Eu queria fazer... Colocar outra caixa d'água aqui, ó. Queria ter colocado a outra caixa d'água. Nossa ideia era colocar as duas caixas d'água desse lado. Colocaria a do banheiro aqui. Porque o banheiro já está logo aqui em cima. E a da pia aqui. Porque a pia já está logo aqui em cima. Só que aí... A gente ia ter que pegar essa tulha do estepe, ó. E levar ela lá para o outro lado. E a gente ia ter o problema de que aqui também, ó. Ia ficar muito apertada as duas caixas, sabe. Então a gente acabou fazendo o quê? Pegando a água da pia. A água da pia, ela vem aqui, ó. Então ao invés dela vir direto para a caixa aqui, a gente só transferiu ela para o outro lado do carro. E se você ver, a caixa está lá, ó. Lá do outro lado é a caixa d'água. Da água da pia. E aqui ficou a caixa do banheiro. Isso aqui é o suspiro. Esse aqui é do nível. E está aí, ó. É isso aí, galerinha. Ficou muito bacana. Fizemos os testes todos. Está mostrando aí para vocês agora a finalização da instalação das nossas caixas d'água. Está ok? Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente puder ajudar vocês. Estamos aí para isso, beleza? Clica lá no... Dá o joinha nesse vídeo. Está ok? Se você não é inscrito, clica lá e se inscrever. Valeu e até a próxima.